Alexandre de Moraes se supera em sua ilegalidade. Inacreditável. Quando muitas pessoas pensavam que o Alexandre de Moraes estava freando, puxando o freio de mão, mudando... Cara, ele faz o inacreditável. Ele rasga a Constituição na cara de todo mundo e não se importa com quem está vendo. É isso mesmo. Nós vamos falar da incrível ilegalidade do Alexandre de Moraes. E nada melhor do que o Dalanhol para explicar para a gente essas ilegalidades. Vamos fazer uma análise aqui do vídeo do Dalanhol explicando para a gente essa inacreditável decisão do Alexandre de Moraes. Claro, ele quer prender todo mundo, ele quer botar todo mundo na cadeia, todo mundo que critica ele. Você sabe que eu tenho falado bastante sobre a situação da onde o Alexandre de Moraes querendo se envolver com a Polícia Federal Americana. Ou seja, muita coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Nós precisamos estar ligados e mostrar as ilegalidades. O seu papel é compartilhar esse vídeo. Então, eu sou o Fábio, se você não está inscrito ainda, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos mostrar que o rei está nu. As ilegalidades continuam com o Alexandre de Moraes. Vou explicar para você no final, junto, fazer uma análise do vídeo do Dalanhol. Vamos lá. Pessoal, ontem, quando eu vi essa notícia, eu fiquei absolutamente incrédulo. Eu precisei ver a decisão na minha frente para acreditar. Essa decisão é simplesmente inacreditável. Em uma longa série de outras decisões também inacreditáveis do ministro Alexandre de Moraes, mas nessa ele se superou totalmente em relação a qualquer outra, porque é uma violação tão, tão gigantesca da nossa Constituição e do direito processual penal que parece até um pesadelo, uma obra de ficção, mas uma obra de ficção do tipo terror. Eu vou explicar esse caso para vocês em detalhes, para vocês terem noção do tamanho do absurdo que é. Rapaz, o Alexandre de Moraes se transformou num rasgador da Constituição em série. Já viu aquelas pessoas que são o serial killer, aquele cara criminoso em série? O Alexandre de Moraes se tornou o rasgador da Constituição em série. Ele rasga a Constituição, talvez, mais do que qualquer outra pessoa tem rasgado na história do Brasil. Principalmente um suposto juiz da Suprema Corte, que nunca foi juiz, né? Porque no Brasil a gente fica pensando assim, pô, Fábio, é o Brasil aquele país que a gente não consegue entender. Nós temos pessoas que hoje são juízes da Suprema Corte, da corte mais alta e mais importante do país. E essa mesma pessoa que hoje é juiz da Suprema Corte, ele tentou fazer provas para ser um juiz e não conseguiu. Não estou falando do Alexandre de Moraes, vocês sabem do que eu estou falando. Tentou fazer duas provas, não conseguiu passar nas provas e virou juiz. Como? Só no Brasil essas coisas acontecem, tá? Só no Brasil. O que aconteceu? Pelo menos oito condenados ou investigados no 8 de janeiro fugiram do Brasil. Eles quebraram as suas tornozeleiras eletrônicas e se deslocaram para a Argentina e para o Uruguai. Todas essas pessoas foram condenadas a penas que vão de 14 a 17 anos de prisão. No geral, são pessoas mais velhas, que têm entre 49 e 61 anos de idade, ou seja, são pessoas sem perspectiva nenhuma de futuro do Brasil. São as pessoas que, de acordo com os juízes da Suprema Corte, iam dar um golpe, né? Pessoas de 70 anos, 80 anos. É isso que normalmente você vê, né? O Mourão, ele acabou de dizer agora, eu acho que foi ontem, que ele não pôde ajudar as pessoas no Rio Grande do Sul porque ele é um senhor de 70 anos. Bom, um senhor de 70 anos não pode ajudar a salvar a vida, mas um senhor de 70 anos, uma senhora de 74 anos, ou um senhor de 64 anos, consegue dar golpe. Porque é a primeira vez na história do universo que os golpes seriam dados para senhores e senhoras com Bíblia e bandeiras na mão. É um absurdo dos absurdos que a gente vê só no Brasil. ... condenadas a penas tão altas. Algumas delas podem, inclusive, morrer na cadeia cumprindo pena, ao contrário dos corruptos da Lava Jato. Ah, que esses, sim, estão todos livres, leves e soltos. Mesmo pessoas condenadas há vários anos atrás, há muitos anos de prisão, como... 400. ... que, aliás, foi declarado impune em mais um processo pelo Supremo Tribunal Federal nessa mesma semana. O Dirceu, pessoal, foi declarado inocente por nada menos do que o Nunes Marques. Isso aqui... Eu não quero falar sobre isso. Vamos lá. Continua aí. Depois que a imprensa revelou essas fugas que eu mencionei, o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Ele decretou a prisão preventiva de Luiz Carlos de Carvalho Fonseca, que foi condenado a uma pena de 17 anos no julgamento do 8 de janeiro. E qual foi, então, o argumento do ministro Alexandre de Moraes? Moraes utilizou o seguinte argumento. Ele disse o seguinte, abre aspas, fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas. E, com isso, o Moraes determinou a substituição de medidas cautelares que existiam contra o réu por uma prisão preventiva para a garantia efetiva da aplicação da lei penal diante do risco de fuga. Gente, essa decisão é tão absurda, mas tão absurda, que é difícil até mesmo começar a explicar o que ela tem de errado. Pessoal, é mais ou menos assim. É eu ter dor de barriga e o cara cagar. É mais ou menos isso. Quer dizer, o cara foi preso porque outras pessoas fugiram. Então, porque essas outras pessoas fugiram, eu terei de prender a você. Meu Deus do céu, mano. O cara foi preso porque as outras pessoas fugiram. Vamos pelo básico. Vamos começar pelo básico, que até um estagiário sabe, que até um aluno do primeiro ano de direito sabe, mas que, pelo jeito, o ministro Alexandre Moraes ou não sabe, ou sabe e não quer ver e não quer aplicar. Pessoal, vá no comentário, diz para mim, na sua opinião, ele sabe, porque, como ele falou, até um cara primário, ele sabe dessas regras. Ele sabe ou ele não sabe? Porque se ele não sabe, ele é um inútil, funcional, um desqualificado que está ali. Mas se ele sabe, já é maldade. Já é maldade, é perversidade, é o poder, é a ditadura. Quando a pessoa sente o gostinho do poder, ele quer ser um ditador sobre todos. Mas no comentário, diz para mim qual a sua opinião sobre isso. A decisão foi tomada de ofício, ou seja, por iniciativa própria, sem um pedido da Polícia Federal ou da Procuradoria Geral da República. Antigamente, o juiz podia decretar a prisão preventiva de ofício, por iniciativa própria. Mas essa regra foi alterada pelo Projeto Anticrime de 2019 e agora o artigo 311 do Código de Processo Penal prevê que a preventiva só é cabível a partir de um pedido, de um requerimento do Ministério Público ou da Polícia. Já faz tempo que Moraes tem assumido ilegalmente as funções da Polícia e da Procuradoria Geral da República e essa decisão é apenas mais uma prova disso. Isso viola também o sistema acusatório que impõe a separação da função de juiz daquelas de investigar e de acusar. Segundo problema, segunda ilegalidade, a Constituição prevê que nenhuma pena vai passar da pessoa do condenado, o que é chamado em direito de princípio da intranscendência da pena. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ninguém pode ser culpado ou responsabilizado pelos atos de uma outra pessoa. Se alguém está sendo investigado, processado, punido, é só pelos seus próprios atos. Mais uma vez, jamais por atos de uma outra pessoa. Você responde pelos seus atos, pelas suas ações. E uma decisão de prisão preventiva, jamais, então, poderia ser fundamentada em atos de terceiros, de outras pessoas, já que é preciso demonstrar que o investigado ou condenado agiu de maneira a preencher os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Não pode outra pessoa cumprir os requisitos da preventiva e aí você prende outra, que não é quem praticou os atos que geram a prisão preventiva. Isso é absurdo. Cada réu e cada investigado responde pela sua própria conduta. Ponto. Todo o resto é absurdo. Em terceiro lugar, a decisão não aponta nenhum comportamento e nenhum fato concreto praticado por Luiz Carlos que justificaria a sua prisão. O entendimento uniforme de todos os tribunais é que você não pode basear a prisão preventiva de alguém em cima de especulação, em cima da simples possibilidade abstrata de que a pessoa fuja ou que coaja testemunhas ou de que pratique novos crimes. Não. É preciso mostrar comportamentos da própria pessoa que demonstrem que ela está praticando atos para a fuga ou atos para coagir testemunhas ou atos delas que permitem você concluir que ela vai seguir praticando crime. Praticou 30 estupros, é provável que vai praticar o 31º, vai para a cadeia. Praticou 10 roubos, é provável que vai praticar o 11º, mas não tem nada disso nesse caso. Em quarto lugar, a decisão não tem nenhuma outra fundamentação idônea, violando aqui a regra da fundamentação necessária das decisões judiciais. O ministro Alexandre de Moraes sequer diz quais são os outros casos de fuga das outras pessoas, sequer detalha, sequer individualiza os casos outros. Ainda que tivesse errado, mas ele nem individualiza, ele nem mostra qual seria a relação dessas outras pessoas também com o Luiz Carlos. E por que que essas fugas dariam a entender que ele também fugiria? Em quinto lugar, como não tem fundamento idôneo, a decisão pode ser considerada na prática uma antecipação de cumprimento de pena do Luiz Carlos. O que é legal, afinal de contas, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu em 2019 que o início da pena só pode acontecer depois do trânsito em julgado. E eu quero encerrar com uma pergunta. Onde estão os garantistas? Garantistas, garantistas, cadê vocês? Onde vocês estão? Estão escondidos? Nós não os vemos mais. Será que foram sequestrados? Será que foram para o exterior? Será que foram, estão aí debaixo de um cárcere privado? Alguém sequestrou a boca dos garantistas? Estão debaixo de ordens de censura, talvez do Alexandre Moraes? Onde estão os advogados do perro, do clube da impunidade? Onde estão aqueles advogados progressistas que defendem um direito processual penal democrático? Onde estão os defensores do direito da defesa? E DDDDDD, Instituto de Defesa do Direito da Defesa, cadê vocês? Vocês são uma vergonha. A única coisa que vocês defendem e que vocês garantem é a impunidade dos seus corruptos e estimação de o direito de vocês ganharem dinheiro e enriquecerem com os casos da Lava Jato. Isso aqui deveria causar uma indignação gigantesca daqueles setores que diziam defender garantias, mas estão todos calados. Nunca foi por direitos. Vocês são uma vergonha. Eu não sei nem o que falar, né? Vamos botar aqui. Eu não sei nem o que falar. A realidade é que virou uma vergonha. Nós temos pessoas aí com 400 anos de cadeia soltos. Nós temos pessoas que confessam que deram 300 milhões para um tal de Lula e ele está solto. Nós temos o Dirceu, que acaba de ser solto, com o voto do Nunes Marques, inacreditável. Quer dizer, nós temos todos os grandes bandidos soltos. E as únicas pessoas que estão presas agora são as pessoas que se envolveram no dia 8, pegam penas que nem criminosos no Brasil pegam. Uma coisa totalmente absurda. E é isso que a gente vê. Agora, o que eu vejo do Alexandre de Moraes é o que eu tenho falado a vocês. Não é que ele não mudou. Ele mudou sim. As coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, essa bola de neve que está rolando, rolando, rolando e cada vez aumenta mais. Agora, em junho, dia 4 de junho, foi o que o Comitê da Justiça falou para o diretor do FBI entregar todos os documentos. Essa bola de neve vai crescer mais ainda. Mais ainda. Então, na minha opinião, quero que vocês analisem isso, o Alexandre de Moraes ele mudou. Ele estava dando tiro para todos os lados como se tivesse uma metralhadora. Metralhava tudo. Era youtuber, era jornalista, era geral, geral, investigou o Elon Musk, investigou o jornalista, geral, geral, geral. Aí, eu acho que ele levou um puxão de orelha, porque eu não acho que ele é o cabeção, acho que tem um cabeça ali, eu acho que o Alexandre de Moraes é um pau-mandado. Tem alguém ali em cima que manda nele. Então, o pau-mandado do Alexandre de Moraes ele deu uma recuada e aí ele levou um puxão de orelha para que ele focasse na missão dele. E a missão dele o que ele está permitido a fazer é continuar as ilegalidades contra as pessoas do dia 8, quer dizer, as pessoas que estavam presentes no dia 8, as pessoas que supostamente financiaram, as pessoas que indiretamente ou diretamente participaram. Então, ele tem carta branca ainda para isso, perseguir o Bolsonaro e perseguir os envolvidos do dia 8. Essa agora é a missão do Alexandre de Moraes. Ele não tem mais nenhuma missão. E uma vez essa missão sendo cumprida, o Alexandre de Moraes desaparece e ele tenta continuar como juiz desse acordo tipo o resto da vida dele, mas no, assim, sumido, né, sendo discreto. Então, acho que é isso que vai acontecer. Aí, dizem que ele fez um acordo, aí vários acordões acontecendo, não sei exatamente, a gente fica difícil a gente saber desse acordo, mas nós vimos várias pessoas sendo soltas, nós vimos canais sendo restaurados, monetizações voltando, nós vimos o Moro não sendo caçado, algumas coisas estão acontecendo e nós precisamos observar isso. Mas a minha análise é isso, ele mudou muito e o foco dele são esses dois pilares, Bolsonaro e qualquer pessoa envolvida no dia 8 e ninguém mais, porque o foco está nele e se envolver com qualquer outra coisa pode dar problema muito sério pra ele, tá bom? Então é isso aí, galera, Deus abençoe todos vocês, não esqueça de assistir o vídeo pela manhã, pela manhã nós fizemos um vídeo mostrando pra você a confusão que deu entre o Alexandre Moraes, cara, que envergonhou a própria mãe, vale a pena você assistir os vídeos que a gente colocou hoje de manhã, vai estar aqui, você pode assistir agora, tá? Deus abençoe a todos, tchau, tchau, vejo vocês às 15 horas no nosso outro canal onde nós temos a live mais importante da semana todos os dias, um abraço.